E aí caralhinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Muriama, bem-vindos aqui à minha cozinha. Minha singela cozinha, eu vou mostrar, já tinha comentado sobre isso, né? Odong. Eu não sei se é isso, eu não sei. Pra quem assiste dorama coreano, eles falam bastante de Odong. Deve ser isso, não sei, porque pelo menos é isso que eu escuto, porque eles querem comer Odong. Então, vamos experimentar, né? Então, vamos lá. Parece que isso aqui é de camarão. É tipo um udon. O que que é um udon? Tá aqui, ó, o udon. O udon é um macarrão japonês, ele é mais grosso. Então, vamos lá, né? Vamos abrir primeiro, pra ver qual é o lance disso aqui, né? Vamos lá. Cheiro, cheiro diferente mesmo, né? Aí vem um saquinho, dois saquinhos. Ai, que engraçado. Lá no Japão, ele é líquido. Esse aqui é pó, que nem no Brasil. E o Japão, ele vem dentro de outro saquinho, ó. Então, vamos cozinhar, né? Vamos pegar ele. Não cabe. Nossa, não cabe. Coube. Então, vamos cozinhar. Pelo que eu entendi, isso aqui vai depois. Então, vamos deixar cozinhando. Então, vamos desligar, né? Já tá bem cozidinho. Agora vamos pegar essas coisinhas, né? Eu abri, não abri nada. Vamos com tesoura, vai melhor. Olha que interessante. São legumes desidratados. Vou colocar aqui pra... Né? Né? Então tá certo. Por isso que é colocado depois, pra desidratar agora. Agora vamos pegar esse temperinho. Cheirinho. Cheirinho forte. Gente. Então, gente, hoje estou com a toquinha, né, que é para não cair cabelo na comida, nem o chapéuzinho, né, de goleirinha, porque, né, aquilo junto a pó também, né, então, vamos ver, vamos ver o gosto desse dong aqui, né, que parece mais um homem mesmo, né, ó, gente, né. Então, vamos ver, itadakimasu, está quente, né, o negócio bem quente, eu acho que é pimentado, porque os coreanos adoram pimenta, mas ultimamente tem gostado, viu. É pimentado, mas não é muito não, mas o louco disso aqui é, gente, é um macarrão. Eu não sei como descrever para vocês, é diferente do macarrão do lamen que costumam comer, não sei. Muito bom, essa aqui é este que é cogumelo. É, cogumelo. Tem cenoura, pimenta. Isso aqui é bem diferente daqueles que eu costumo montar, né, porque eu coloco ovo, coloco carne de porco, esse daqui, deixa eu ver aqui. Ah, pelo jeito vai uma carinha, alguma coisa, né. Mas, eu estou bem surpreso. Hum, é muito bom, só que assim, é diferente. Gente, eu estou um pouquinho assustado com a textura, porque é diferente dessa textura. Gente, vou falar uma coisa, os coreanos me perdoem. Olha, ele tem textura de uma coisa viva, é sério, parece que estou comendo alguma coisa que estava vivo. Olha, não parece macarrão. Mas, assim, é muito gostoso, só que dá uma impressão estranha na boca. É isso que eu estou comendo minhocas. Porque, é assim, eu nunca comi minhocas. Nunca. Mas, ela tem uma textura... Diferente. Eu estou um pouquinho assustado, assim, pela textura. O sabor é bom, é apimentado. Mas, assim, é bom. Eu ainda prefiro o lame japonês. Muito mais. Esse aqui está bem gostoso. Mas, a textura me assusta um pouquinho. Mas, é muito bom. Muito bom. É que a pimenta predomina. Aí, você não sente o sabor do macarrão. Mas, assim, não é que nem o lame do capítulo. Ou, chamado lame nuclear, né? Nossa, está pegando fogo na minha boca. Ah, está pegando fogo na minha boca. Hum. Estou tendo que soar duro aqui. Está bom, gente. É isso aí. Gostei. A textura me incomodou um pouco, sabe? Não parece macarrão. Ele parece que está vivo. Não sei. Não sei. Eu não consigo descrever o que é. Mas, assim, é muito diferente. O sabor é bom. Muito bom. Muito acenderônica. O sabor é bom mesmo. Mas, assim, a pimenta, ela predomina. E o cheiro... O cheiro é de um miojo. Não um miojo comum, né? É. Tem cheiro de miojo comum. Isso que é pior. Diferente dos miojos que eu como, por exemplo, da Daiso, né? Eu chamo de miojo esses tipos que vem em saquinho. Vem com um pozinho dentro, né? O lame é aquele que você come no restaurante. Mas tem a versão japonesa, aquela que eu comprei da Daiso, que ao invés de vir em pó, ele vem líquido. Então, acho que é mais próximo do que do lime mesmo, né? Então é isso aí. Tá bom? Não esqueçam aquele like. Não esqueçam de se inscrever. Tem mais notificações. E é isso aí. Eu vou beber água agora. Não tá muito apimentado, não. Então é isso aí, gente. Não tá muito apimentado, não. Nossa. Nossa. Acho que tem que beber alguma coisa. Nossa. Tá bom. Tchau. Eu fui nessa descrição. Então, se inscrever, like. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, 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 tchau.